Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está liberando aquele espaço acumulado que está dentro do seu celular vindo do aplicativo Maps. Então se liga no vídeo até o final, mais ou menos se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso vou vir até em app, ou então aplicativos, aperto em ver todos os aplicativos, em seguida procuro aqui pelo Google Maps. Seleciono o aplicativo, venho até em armazenamento e cachê e aqui dentro vou apertar em limpar cachê. Apertei limpar cachê, a partir desse momento já foi liberado aquele espaço que estava acumulado dentro do meu celular relacionado a esse aplicativo. Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone. E aí